Então, se nós não temos uma felicidade perfeita aqui, nós vamos ter a realidade das dores. Então, a gente precisa aprender a ter uma relação com as dores. E uma relação, no primeiro momento, com as dores é entender as razões dela. Por quê? Se a gente pensar o seguinte, eu quero me livrar de qualquer sofrimento porque eu não quero sofrer. Essa frase, no primeiro momento, a gente pode pensar assim, ok, ninguém quer sofrer, vamos pensar assim. Mas, que dor é essa? A gente tem que pensar que dor é essa que a gente está sentindo. Por quê? Porque ao entender as razões dessa dor, a gente vai perceber se essa dor eu tenho que sofrer ou se é uma dor que eu tenho que eliminar. Por exemplo, como que a gente se livra de uma morte de um ente querido? Da dor desse acontecimento. Aceitando, né? Mas não se livra dela quando você aceita. Quando que você vai aceitar, assim, deixar de sofrer? Dependendo da pessoa que foi embora. É, verdade. Existe um sofrimento que ele é meio eterno. Ele vai meio que se encaixando, né? Na pessoa. Mas, ele vai embora. Né? Então, quando a gente olha assim, calma aí, essa tristeza, essa dor, é uma dor que não tem como eu eliminar de maneira imediata. Mesmo que a gente possa falar assim, não, mas tem um estado de luto. O estado de luto não é ausência de dor. O estado de luto é uma espécie de digestão da dor. Mas, por exemplo, a dor, imagina se eu chego aqui para você e falo assim, pô, eu vou cancelar porque o Flamengo perdeu ontem, estou meio para baixo. Essa é a razão da sua dor? Você não vai nem me respeitar, entende? Porque, pô, essa razão é muito baixa. Ou seja, eu vou buscar as razões da minha dor para ver se ela é justa, não tem como, é inevitável. Ou se, calma aí, eu estou super estimulando essa dor de alguma forma. E a gente vai precisar achar esse equilíbrio. Isso é um básico, porque senão eu vou achar que toda dor é minha e ela é super valorizada porque ela é minha. Sabe a dinâmica do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Ou, tipo, a dor é minha, então ela é super válida. Não tem nada de exagero porque ela é minha, porque eu estou sentindo. Não, calma aí, eu preciso julgá-la. Nesse julgamento eu vou saber se é uma dor que não tem como, ela é uma dor inevitável, ou se é uma dor que eu estou exagerando, que eu tenho que dar menos importância. Tem gente que consegue fazer isso sozinho? Sim, tem gente que precisa da terapia para isso, claro. Por isso que o Frankl, trazendo aqui o processo da logoterapia, o Frankl fala que um dos piores sofrimentos é um sofrimento de uma vida sem sentido. Ou seja, um sofrimento sem sentido é a pior coisa que tem para uma pessoa. Porque ela não sabe porque ela está sofrendo. Então, quando há um sentido para o sofrimento, a gente suporta para pensar. Como eu falei, o exemplo da faculdade. Ah, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que estudar aqui, não vou poder viajar no final do ano com os meus amigos. É, você tem um sofrimento ali. Você entende a razão e pela razão dele ser por um bem que é difícil de ser alcançado, eu resisto. Olha como é que tudo vai se conectando das coisas que a gente falou agora. Sofrimento é inevitável uma hora ou outra, né? É inevitável, claro que é inevitável. É inevitável. Em algum momento, se a gente pensar assim, fome. Você sentir fome já é um sofrimento. Porque o seu corpo quer alguma coisa. Cara, estou sofrendo. Não é um sofrimento, né? Como a morte de um ente querido. Mas é uma espécie de sofrimento físico ali que eu preciso me alimentar. E ponto. Então, a vida humana, ela clama por um ordenamento. E isso não sou eu aqui cagando regra. É só a gente olhar a realidade. Entende? É só olhar a realidade. Dá poder para um cara desordenado. Ferrou. Entende? Um poder, assim, seja um poder político, seja um poder da casa, seja um poder familiar. Dono de empresa, enfim. Quer ver um exemplo, né? Durante muito tempo, né? Eu acho que até hoje ainda dá, né? Dá uma ênfase à infância. Não à infância da gente voltar para a infância, mas para a criança, né? Ah, o que você quer, né? Uma vez eu ouvi uma mãe falando para a filha assim, de sei lá, tinha seis anos, sete anos. Você quer uma casa na praia ou você quer viajar para a Disney? Eu falei, nossa, a criança não tem que decidir essa parada, não, cara. Entende? Ela não tem capacidade de decidir. Ou seja, é uma criança que ela vai estar desordenada de uma forma diferente, de um adulto, mas ela não tem que tomar essas decisões. Então, hoje em dia, a gente vê muito adulto desordenado, sem desejo de ordenar e vivendo a vida, escolhendo. É perigoso, óbvio que é perigoso. Porque é relacionamento, é o dono da empresa, é o cara que está querendo casar, é o cara que... Enfim, é complexo. E a gente tem uma vida atual com muito mais desordens do que ordens. É uma realidade. Há uma necessidade, uma urgência de necessidade das virtudes, de praticar, de entendê-las e tudo mais. Há uma necessidade. Porque a gente vê um afastamento disso. E um afastamento disso tem como clara consequência o que a gente está vivendo hoje. A gente tem uma hipersexualização, uma hiperviolência, uma hiperignorância. A gente tem várias questões que estão ali num grau muito agressivo e que geram um mal-estar na vida humana. O que uma pessoa quer, né? Tipo, eu quero ser um Neymar. Entende? Tipo, o problema não é nem querer ser um Neymar, né? Tipo, eu quero ser um Neymar por conta do dinheiro, ao fim e último. Entende? Ah, por conta das mulheres, fim e último. Entende? Ou seja, as pessoas estão sendo educadas para finalidades desordenadas. A vida, assim como para mim a terapia, tem um psiquiatra, psicólogo, chamado Rudolf Allers. Ele foi o mestre do Frankel, para a gente entender, localizá-lo. Ele fala que toda terapia é pedagogia. Toda terapia ensina alguma coisa. E é isso mesmo. Até quando o profissional falasse, não, mas tudo é relativo. Ele está ensinando isso ali agora. Acabou. Acabou de ensinar para aquele paciente, né? Mas eu falo mais, cara. Eu falo que a vida é pedagógica. E a gente precisa estar disposto a saber aprender com ela. E isso não é romantismo, é prática. Aconteceu isso aqui. O que eu posso aprender dessa parada aqui? Seja um acontecimento bom, seja um acontecimento ruim. O que eu posso aprender disso? Perfeito. Entende? Eu sou convocado. Voltamos à parte prática. Entende? Eu não quero fazer dos meus pacientes o cara sentar na pedra e ficar igual o macaco aqui. Entende? Olhando aqui, né? Não, não, não. Eu quero que ele viva a vida. A vida é viva e precisa da gente vivo dentro dela. E aí, como que a gente vai ficar mais vivo dentro da nossa vida? Só respirando? Não, pô. Desenvolvendo. Aquela famosa frase, não, eu tenho que desenvolver minha melhor versão. Tudo bem, não é o termo que eu uso, mas é isso aí mesmo. Nós precisamos desenvolver nossa melhor versão. Porque sem a gente desenvolver nossa melhor versão, o que a gente está oferecendo? Ah, mas é difícil. Como diria Santa Teresa, é justo o que muito custe e o que muito vale. Entende? O que muito vale vai custar. Fácil é uma garrafa d'água, pô. Fácil é, de repente, você, sei lá, pegar a cadeira e arrastar até o ponto B. As coisas valiosas da vida exigem certo sacrifício. Por isso que o amor precisa partir de uma movimentação além do sentimento. Então, o amor é um ato livre que envolve o sacrifício. Quando a gente pensa que a gente ama alguém, vamos usar esse exemplo. Quando a gente ama alguém, a gente está disposto a sofrer por ele. A gente não está disposto a sofrer por alguém que a gente ama, a gente não ama. Perfeito. Entende? Então, o amor precisa disso. Os grandes amantes, no melhor sentido da palavra amante, foram pessoas que souberam se sacrificar. Entende? Quando eu olho e falo, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, como é que eu sei que eles me amam? Não é porque eles falavam para mim que eles me amavam. Entende? É porque eles fizeram. Entende? É isso o ponto. Então, a gente precisa olhar para a gente e ver o que eu estou fazendo. Ou, melhor, o que eu estou fazendo me leva para qual direção, hein? Porque chega uma hora que a gente fala assim, ah, não sei como é que eu cheguei aqui. Olha aí a sua vida que você foi escolhendo. Óbvio que você vai saber para onde você foi. Olha o que você foi. Você foi fugindo do seu dever. Você foi vivendo só de prazer. Você vai virar. Você vai se rebaixar um nível abaixo do animal. Se o animal buscar só prazer, está tudo certo. Ele é um animal. Ele é isso mesmo. Está tudo bem. Está tudo ok. Mas a gente, quando faz esse movimento, a gente se rebaixa abaixo. A história a gente chama até de vícios bestiais. Não é nem que a gente se transforme em animal. A gente vai para um nível abaixo. Porque a gente tem uma natureza racional. E se comporta como um animal é pior que um animal. Total. Esse é um ponto. Então, assim, cara, a vida humana é linda. Só que ela vai ser cada vez mais linda na medida que a gente consegue aplicar essa dinâmica do ordenamento. Porque a gente nasce cumprindo aquela vocação principal que eu falei. Que é de ser bom. Que eu chamo até de perfeiçoamento. Nós temos uma vocação à perfeição. Que é de sermos bons. De buscar essa melhor versão. De buscar agir através das virtudes. E buscar uma bondade de pensamento. Porque tem gente que faz o ato bom, mas na cabeça matou todo mundo. É chamado de imaginação caridosa. Tem que ter uma imaginação caridosa. Ah, o cara não fez isso aqui. Não, calma aí. Vamos pensar bem no cara. Não precisa matar o cara dentro da sua mente agora não. Calma. Ou seja, isso, quando a gente fala da beleza, a inclinação natural para a beleza, não é só ver o pôr do sol, não. Um homem bom é belo. Ele é bonito. Não estou falando de uma carcaça só, não. É bonito ver ele agindo. É bonito ver ele cuidando. É bonito ver ele fazendo a manutenção das coisas. É por quê? Porque ele faz isso com uma beleza. Que é a beleza da bondade. Que não foge da verdade. Que faz ele fazer o que precisa ser feito. Entendeu? As coisas vão se conectando. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal. Beleza? Valeu. Até a próxima. E tchau.